Depende de nós Quem faz tudo pra um mundo melhor Depende de nós Que o circo esteja armado Que o palhaço esteja engraçado Que o riso esteja no ar Sem que a gente precise sonhar Que os ventos cantem nos galhos Que as folhas bebam o palho Que o sol descontigue mais as manhãs Depende de nós Se este mundo ainda tem jeito Apesar do que o homem perfeito Se a vida sobreviverá Se a vida sobreviverá Se a vida sobreviverá Se a vida sobreviverá Que o sol descontigue mais as manhãs Depende de nós Depende de nós Se este mundo ainda tem jeito Apesar do que o homem perfeito Se a vida sobreviverá Depende de nós Quem te apoiou A vida é criança Que acredita Ou tem esperança Que faz tudo pra um mundo melhor Se a vida sobreviverá Dizendo Para me La, 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 la...